o salve rapaziada beleza que é o marco voltando aí com detonado de gta 4 galera era primeiramente vou agradecer vocês aí pelo pela comparação e pela meramente vou agradecer a vocês aí por ter participado tá participando dos vídeos aí comentando no like entendeu e agora temos um pequeno problema temos que matar dois caras diferente ou temos que matar o playboy ou de white então a decisão difícil aí eu vou tirar no empapar beleza o nidone que sabe e o seu vídeo por aí não foi pra vou se mas como eu sou teimoso eu vou escolher esse tá aqui galera eu vou matar o playboy bom mané foi a decisão mais difícil aí que eu tomei no jogo entendeu tomei a decisão de uma forma consciente tá vendo muito bem pensada táxi a ti depois você pega outro táxi deixa comigo vai vídeo hashtag 84 vamos junto oi vocês que vê aí a próxima afim bené e o playboy ex e o white e o E aí, o que você está fazendo? Você já saiu do Dwayne? Eu pensava que o velho pôr mais de uma luta. Eu não matei o Dwayne. O que você está fazendo? E aí, passo dois, m*********. Bem, eu estava pensando... Talvez o Dwayne não seja o problema. O maior problema é você. M*********, você acha que você pode tocar essa coisa? Você acha que eu vou errar por deixar pequenas c****** como você me c******? Eu te sinto! Ninguém me sinto! Bem, a casa não é minha, então eu vou jogar para o alto. Traga! Vem de volta, família! Os c*********, vamos nos pegar um Kilton aqui! Você tem o seu corpo! Eu não quero matar você, eu vou matar você! Você entendeu? Eu não quero matar você, cara! Eu vou matar você! Eu te mostrei o mundo, gangsta! Você não controla a sua c******! Você não deveria ter me perguntado para matar o Dwayne, playboy! Nossa! Quase que eu fui para o chão, velho! Olha lá a altura! Mano! Quase que eu caí do prédio, buraco! Eu não quero matar você! Eu vou matar você, velho! Você é um traíra, quer matar seus amigos! Eu pensei que você tinha dinheiro! Você é uma c*********! Você não é tão grande homem agora, né? Quem está? Pega frente, mulher! As mulheres são muito burras! É o jogo que eu estou falando! O homem que está se torrendo um sucesso! O homem é um traíro! O homem é um traíro! O homem é um traíro! Você não vai se torna! Estão mortos? Dwayne, eu falo com o Playboy. Você deveria saber que ele me perguntou com o Playboy. Ele vai pagar-me muito dinheiro para fazer isso. Caramba, cara. Foi um bom filho de volta no dia. Sempre hungry, sempre querendo mais. Talvez eu deveria ter visto isso. Tenho um olho mais perto. Você não pode prever o que as pessoas vão se tornar. Você está certo. Eu não posso te dar dinheiro para ajudar-me, filho. Mas eu tenho o Playboy Fancy Dilcheek. Você pode ter isso. Ei, cara. Eu já vi onde você está. Você deveria tomar isso. Não, isso me faz me lembrar muito de mim. Talvez você irá para o meu lugar algum tempo. Vá comigo. Eu não tenho muitos amigos, sabe? Eu vou te dar uma chamada em breve, Dwayne. Lá, depois. Agora a casa do Playboy. Agora a casa do Playboy. É minha, filha. Agora nós temos uma casa aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Cadê? 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 É. Três casas. Uma, duas, três. Quatro casas. Quatro casas. Aqui. Uma aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. É, filho. Para quem chegou no país da merda. Quem chegou no país da merda tem quatro casas agora. Olha só, velho. Pelo amor de Deus. virgem. Um, dois. Um, dois… mates. Come員, Buson,ます. Um... não. hein. Ah, meu amigo acabou de vir. Eu acho que ele pode me ajudar. Eu te amo. Desculpe sua esposa, caralho. Isso é verdade. Ela é incrível. Eu preciso de um tranquilizador. Algo forte. Oh, cara. Eu estou com medo. Você gostou da nova vida e a lenda de oportunidade, então? Não há tempo para brincar, amigo. Ah, ah. Não, sorry. Eu estou em real trouble, Nico. Real trouble. Brice está ficando blackmailed. About what? About me! Ok, isso não é bom. Não, mas ele está trabalhando. Não, mas ele está trabalhando. Você tem que me ajudar. Tem que? Como? Como? Nós vamos ensinar esses diabos. Vamos lá! Ah... Vem nos comprar um carro, querido. Eu quero algo grande e terrível e intimidador. Cadê o seu carro grande e intimidador? Qualquer carro é o meu carro. Sai! Sai, filhão. Atrapalha, não. Eu não posso acertar. Não, não, não. Não esquece. Está maluco. Olha ali. O que diabos está acontecendo aqui? O que diabos está acontecendo? O que diabos está acontecendo? Vamos, vamos! Vamos! Verão... A conexão, filhão. E vamos, moça... O que diabos está acontecendo aqui? Esse carro aqui é difícilmente. Mas sempre aparece aqui na porta desse maluca aí, mano. Não esquece de ver que eu não tenho visto que nada guia a gravar para nós. Olha ali. Dessa vez foi vacilo meu, velho. Olha, eu posso fazer algo mais forte do que isso, o que você diz. Obrigado. O que é pra fazer aqui, velho? Caracolos. Nossa, você se assustou. Ainda bem que eu peguei esse carro, tem que perseguir. Vamos, Niko, eles não podem sair. Vai para o caminho. Você vai tocar um carro rápido, velho. Olha só, meus caminhos fechando, velho. Caracolos. Caracolos em trás, Niko! Eles sabem o que eles estão fazendo aqui? Não vai escapar não, relaxa. Droga, mano, os caras foram para onde? Droga, mano, os caras cortaram a minha visão. Não vai escapar não. Ela não ama o rice como eu. Tudo que ela vê no rice é o mito colso, invitações de partida. O que ele e eu temos é real. Você sabe? Você pode sentir ele dentro de dentro. Ele pode ser um hipótipo, mas ele é meu. Agora, vamos lá! Pegue eles! Pode, por favor,閉ma-se. Você vai deixar o tempo. Ah lá, mano. Olha ali, mano. Como assim? Caraca, velho. Olha aí. Perdi o cara. Por favor, Niko. Pegue eles! Nossa, os caras estão virando um caminhão, brother. Cof. Nossa, meu irmão! Que merda é essa? A máquina rouba muito. Ele bate em caminhão. A polícia é lá. Eu não estou concentrada sobre você, falando. Olha só, mano. Vai, vai, vai! Viraram o carro da polícia Não dá velho Os caras ficam na frente Olha lá Veja os caras de vista Vamos mostrar pra eles E aí você está Bernie, por favor Fique quieto, o que é tudo Posta, mano Tudo na frente, caminhão, ônibus Porra, o jogo zoa muito, mano Já era, filho Morreiro E logo os caras atrapalham sair, mano Ah, vou atrapelar Oh Então, nós só tínhamos que os atrapalham? Isso não funcionou tão bem, né? Pelo menos eles não podem dizer a Dmitry sobre a mídia que vai para a mídia Olha só, brother Caraca, mano O taxista tem algum problema comigo nesse jogo, mano Não é possível, ele joga na minha frente, olha lá Talvez ele deveria ter pensado sobre isso quando você começou a te atrapalhar Não é um taxista A sua escolha é a sua escolha, mano Mas ele deveria ter pensado sobre o que ele queria antes de ser eletricado no título de valores de família Ele é um taxista Ele é um taxista Ele é um taxista Ele é um taxista Ele é um hipografe E ele foi apenas um tempo Deve ter pensado que Demetri Tive a canto de uma Certo! I'll shut up now. You don't need me telling you about your life. I don't normally talk this much. I'm your friend, and I will drive you to hell. Ouch! I'll drive you through my laptop to orderly crash. Can I get ice cream? Yes, I'm hungry. I'm hungry. Excuse me. Good prices, good prices. I'm going to stop getting high all day. You got that right. Hot dog, hot dog. I'm coming faster. Get out of the way. Let's go, Malakoy. Let's go, Malakoy. I know, I know. . . Galera, fechando o vídeo por aqui, pensei que o som de carro foi frenética, hein? Olha os taxistas, o que eu falei deles? Galera, não sei o que, mas a máquina consegue bater num ônibus aqui, quando é a máquina pilotando. Se eu bater no ônibus, já era, eu saio até do vidro, pelo vidro. Fechando a cena, muito obrigado que assistiu, deixe de avaliar o vídeo, deixe seu joinha aí, tamo junto, e se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Falou, até o próximo vídeo, fui!